Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. A síndrome do túnel do tarso pode ser tratada e controlada, mas não existe uma cura definitiva para a condição. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, reduzir a compressão do nervo e melhorar a função do pé e tornozelo. O tratamento pode envolver uma combinação de abordagens não cirúrgicas e cirúrgicas, dependendo da gravidade dos sintomas e da resposta ao tratamento inicial. Aqui estão algumas opções de tratamento comuns. Tratamento não cirúrgico. Na maioria dos casos, o tratamento inicial da síndrome do túnel do tarso envolve medidas não cirúrgicas, que podem incluir Fisioterapia. Exercícios específicos podem ser prescritos para fortalecer os músculos do pé e tornozelo, melhorar a flexibilidade e reduzir a compressão do nervo. Órteses e suportes. O uso de palmilhas personalizadas pode ajudar a estabilizar o pé, aliviar a pressão no nervo e melhorar os sintomas. Injeções de corticosteroides. Em alguns casos, injeções de corticosteroides podem ser recomendadas para reduzir a inflamação e aliviar a dor. Se os sintomas persistirem ou forem graves, a cirurgia pode ser considerada. Ela visa aliviar a compressão do nervo e pode envolver a liberação do túnel do tarso ou a remoção de qualquer estrutura que esteja pressionando o nervo. Embora a cura completa possa não ser possível, muitas pessoas com síndrome do túnel do tarso respondem bem ao tratamento e conseguem aliviar os sintomas, melhorar a função do pé e tornozelo e retornar às suas atividades normais. O tratamento oportuno e adequado pode ajudar a gerenciar efetivamente a condição.